DJ GM, Bia Bolada, DJ Russo, tipo o Gal, tipo o Gal Dia Black no tricote, vou ter tudo que é pra ser meu Deixou bonito o 1000G na joia, pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo o meu dote, elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tenta recuperar o que perdeu, mas o denominador comum das ideias Independente do bem ou do mal que me faz, eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô, dedicando tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos, mas já que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai, jogando o guidão pro alto, rasga ela toda no asfalto Putona de silicone, quer vivenciar de vagabundo nato Vai, jogando o bundão pro alto, tomando tudo de assalto Se amarra na putaria quieta, porque nós vai roncar de fato Vai, jogando o guidão pro alto, ela toda no asfalto Dia é o black no tricote, vou ter tudo que é pra ser meu Deixou bonito o 1000G na joia, pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo o meu dote, elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tenta recuperar o que perdeu, mas o denominador comum das ideias Independente do bem ou do mal que me faz, eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô, dedicando tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos, mas já que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai, jogando o guidão pro alto, rasga ela toda no asfalto Putona de silicone, quer vivenciar de vagabundo nato Vai, jogando o bundão pro alto, tomando tudo de assalto Se amarra na putaria quieta, porque nós vai roncar de fato Vai, jogando o guidão pro alto, ela toda no asfalto Zero loss Vai, jogando o bundão pro alto DJ DJ Russo e eu vou lado